Atenção O batting começa aqui Saem agrupados os competidores E agora a Olympic Event vai para a dianteira Gonzo corre no segundo lugar Enquanto isso lá pelo lado de fora Quem vai ganhar no terreno também é o Sweet Shirt Já buscando o quarto e terceiro Porque coisa de louco dominou Coisa de louco foi para a dianteira Tirou vantagem de um corpo inteiro Dois Olympic Event, segundo corte, Osran em terceiro Lampeiro, quarto, Sweet Shirt em quinto Gonzo em sexto, empedrado em sétimo O oitavo, último Thunderbatter Já vamos para o final da reta Vamos descer na grande curva E a ponta é de coisa de louco Dos mil metros, dois e três e quatro Borges Runners tomou a segunda Olympic Event Em terceira parede do barreiro, quarto e quinto Gonzo em sexto, empedrado vai logo depois A seguir aparece Thunderbatter Último William, cruzaram os oitocentos metros Na segunda parte da curva E a ponta é de coisa de louco Dois e três Gorges Runners vai em segundo Olympic Event é duplamente atacado Avança Lampeiro, avança Sweet Shirt Assim os cinco, depois Gonzo em sexto Empedrado em sétimo Compor numa curva de chegada E já entram pela reta final E coisa de louco mantém vantagem Enquanto o Gorges Runners vai em segundo Lampeiro embala pelo lado de fora Olympic Event reage lá por dentro Quatro centos na Coisa de louco se joga para dentro Atrapalha um pouco o Olympic Event Lampeiro vem mais forte por fora e domina Veio para a ponta Veio para a ponta Empedrado endurece a prova e domina Empedrado vai embora Ele gosta do disco, empedrado Mas o Olympic Event vem por dentro Tomando a dupla Empedrado o Olympic Event Empedrado o Olympic Event Cruza a faixa final Depois Gonzo, Lampeiro, Sweet Shirt Até o último Thunderbatter Está aí que Empedrado